e eu voltei minha gente nesse dia de inverno tô aqui já toda agasalhadinha com esse casaco fui eu mesmo que fiz na verdade ele é tipo um moletomzinho de pelúcia né tem até o capô vim toda agasalhada aqui pra dizer que hoje eu vou fazer um vídeo vou ensinar vocês a fazer uma blusinha de São João porque eu vou usar na festinha de São João do meu filho e vai ser uma daquelas blusinhas que o YouTube adora né sem molde eu não sou muito fã adoro fazer roupa com molde com revista com detalhes mas essa vai ser uma blusinha rápida e sem molde que eu vou mostrar para vocês usando como base uma blusa minha bom então aqui eu tenho um tecido de flanela ele tá dobrado aqui ó quatro vezes tá só para mostrar aqui para vocês que as duas dobras estão aqui ó duas dobras aqui separadas e aqui tem uma dobra inteira que é onde vai ficar o ombro e aqui tem uma camiseta essa camiseta fica em mim aqui só que a blusinha eu quero que ela fique aqui então aqui no meu molde eu vou dobrar a blusa a altura dela ser menor tá bom e o que que eu vou fazer aqui aqui eu vou fazer um corte aqui e aí eu vou subir e já vou emendar numa manga comprida como se fosse uma manga japonesa sem precisar ter essa costura aqui de manga tá bom e é isso que a gente vai fazer simplesmente é no caso aqui ó vou ver quantos centímetros tem aqui para dizer a vocês pronto então a gente vai fazer esse corte aqui e depois esse corte para cima cinco ou seis centímetros abaixo da manga da camisa né e eu vou cortar aqui reto é para fazer uma manga comprida olha observe que eu já cortei aqui já cortei a manga lembra que a outra parte mais comprida vai ser a manga tá aí o corpinho da roupa é o menor e aqui eu cortei a gola é ela é mais retinha aqui e sobe na altura da da cava da minha blusa aí acaba que exatamente onde a cava a cava a cava dessa blusa porque eu sei que é um bom final de gola para mim tá bom que fica bom a altura para o meu ombro e agora eu vou desdobrar esse tecido e eu queria mostrar para vocês como é esse desdobramento para poder vocês entenderem a peça olha veja só quando você vai desdobrar você tem a impressão que a blusa vai ficar comprida assim mas essa parte comprida é a manga então você tem que abrir do outro jeito para que o corpo fique mais curto ea manga fique mais comprida e aqui tá o decote ó eu fiz tá vendo para ele ficar compridinho assim é bom agora blusa tá praticamente pronta a gente vai costurar aqui a lateral que é uma costura inteira a outra lateral fazer o acabamento aqui da gola que é só fazer viradinho né costura no caso aqui se eu quiser eu posso passar overlock ou fazer duas dobrinhas para dentro para o acabamento ficar melhor fazer a bainha nessa manga aqui eu vou fazer uma dobra maior porque eu vou passar um elástico para ficar a manguinha tipo essa aqui ó que tem um elásticozinho por dentro tá vendo para ela se eu quiser usar ela no punho para cima do punho ela fica assim ó com elástico ela fica presinha assim se quiser e na cintura eu vou depois que tiver pronto eu vou vestir ver se eu coloco o elástico aqui também ou se eu deixo ela soltinha olha aí pessoal a manga vai ficar assim ó com elástico só para mostrar aqui o outro lado que eu fiz a casa tá vendo deixei o espaço eu passo aqui ó para passar o elástico por dentro e no final eu vou fechar eu fiz a mesma coisa na cintura e vou passar o elástico igual na manga e não coisa aqui ó eu optei por passar o overlock e fazer só uma dobra quando eu voltar aqui já volto com a blusa pronta e vestida para vocês verem e pronto pessoal aqui tá minha blusinha feita sem molde a partir de uma camiseta para o São João espero que vocês tenham gostado e eu optei por botar o elásticozinho aqui né porque eu achei que ficou mais estilosinho mas se você quiser pode fazer sem o elástico deixar ela soltinha pode também fazer ela mais comprida e trabalhar sua criatividade então espero que você tenha gostado deixe seu like e compartilhe esse vídeo